Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 18 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A presença duas de copas indica uma mudança de energia, convidando você a passar mais tempo consigo mesmo. Este período incentiva você a entrar em sintonia com o seu ser interior, reconhecendo a necessidade de mudança em diferentes áreas da sua vida, sejam elas as pessoas de quem você está rodeado, as suas ações diárias ou o seu trabalho. Não se surpreenda se sentir necessidade de se retirar, de passar mais tempo sozinho. Esse impulso é completamente natural quando vivenciamos mudanças. É um sinal inato de que é hora de entrar em sintonia com o nosso interior, de reconhecer que é um período de construção da alma. Essa jornada só ocorre quando estamos sozinhos, longe de distrações, nos permitindo receber downloads e mensagens da nossa equipe espiritual, sejam eles ancestrais ou anjos. Nesse processo há uma forte mensagem de novas oportunidades e comércios representados pelas de copas. Este é o momento de honrar as necessidades do seu espírito e reservar um tempo para si mesmo. Não se sinta obrigado a fazer algo que não deseja. É crucial honrar essas necessidades agora, pois há mudanças significativas no horizonte para você, Aquário. As cartas do Sol e do Sumo Sacerdote falam de alegria, amor e realização. Agora, mais do que nunca, é fundamental entrar em sintonia com as suas necessidades e estar consigo mesmo. Essa abordagem permitirá que você receba os downloads e endereços necessários. Não se apresse nem se force, existem várias oportunidades esperando por você, mas elas ainda não estão prontas. Tentar forçá-los só fará com que você se sinta desfocado e exausto. Lembre-se de que aprendemos com as adversidades e os desafios. O Três de Espadas sugere que essas experiências são lições que escolhemos aprender. Você é como a Rainha de Paus, corajosa, aventureira e pronta para enfrentar o mundo. Mas neste momento, é vital permitir-se a oportunidade de mergulhar no espaço de estar sozinho para honrar as suas necessidades espirituais. A Lua de Capricórnio se alinha com Vênus esta manhã, querido Aquário, abrindo você para mensagens de apoio que você talvez não conseguisse ouvir antes. Preste atenção a quaisquer sonhos significativamente bons que tenham encontrado você nas primeiras horas da manhã, saboreando momentos de paz antes que Kiron fique agitado e o dia de trabalho comece. Cuidado com suas palavras nessas condições cósmicas, especialmente se você começar a se sentir mal-humorado ou agitado. Anime a vibração em casa esta noite, quando Luna se alinha com Urano, mesmo se você estiver voando sozinho. Alimente suas conexões antes que o dia termine e o sol faça aspecto com os nodos do destino. Abra sua mente para compartilhar suas filosofias e ideias hoje com alguém e você encontrará uma alma gêmea. Isso pode abrir caminho para uma bela amizade ou uma parceria viável. Com pouca observação você poderá aprender muitas coisas com os outros e esse conhecimento pode ser muito benéfico para você. Você também pode conhecer alguém que compartilhará suas opiniões e ideias. Que alívio! Sua energia está retornando, especialmente no que diz respeito aos assuntos do coração. Hoje você estará livre das amarras da dúvida sobre seu julgamento. Com você, a dúvida é um assunto especialmente delicado. Você fica infeliz quando sua confiança acaba. O fluxo de energia foi restabelecido, embora possa levar alguns dias para você se recuperar totalmente da aprovação das últimas semanas. Você é generoso com suas ideias ou apoio hoje, querido aquário. Uma conexão ou notícia pode inspirar você. Ainda assim, o que está escondido ou nos bastidores também está em foco hoje com a lua no seu setor de privacidade o dia todo. Você se beneficiará de algum tempo e espaço pessoal. Você está bem posicionado para sonhar, imaginar e aproveitar aonde sua mente o leva. É apropriado conservar energia para se preparar para dias mais agitados ou fazer uma pausa da maneira que puder durante esse trânsito. Embora você não esteja com vontade de bloquear as coisas, pode ser muito agradável para você ter vários planos, brincar com ideias diferentes para o seu caminho a seguir e conectar-se com algumas de suas ambições ou objetivos mais profundos. Resumindo, aquário, este é o momento de mudanças profundas. Permita-se ficar sozinho, honre suas necessidades espirituais e seja receptivo às bênçãos que a vida reserva para você. A paciência e a conexão com o seu coração irão guiá-lo para novos começos e para a realização dos seus desejos mais profundos. Que a luz e o amor te acompanhem nessa jornada. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O mágico, hoje, aquário, você se encontra em um estado de habilidade e poder. O mago representa sua capacidade de manifestar seus desejos e assumir o controle do seu dia. Ele usa suas habilidades e conhecimentos para enfrentar qualquer desafio que surja. O dois de copas. No domínio dos relacionamentos, o dois de copas sugere uma conexão significativa. Pode ser um dia favorável para fortalecer laços afetivos ou para estabelecer novas conexões afetivas. Preste atenção às suas interações com outras pessoas, pois elas podem ter um grande impacto no seu dia. A rainha de espadas. A presença da rainha de espadas incentiva você a ser lógico e claro em suas comunicações. Se houver questões pendentes que precisam ser discutidas, este é o momento de abordá-las com honestidade e firmeza. No entanto, ela também se lembra de manter a empatia e a compaixão ao expressar seus pensamentos. Hoje é um dia em que você pode usar seu poder pessoal para manifestar seus desejos. Nos relacionamentos, destaca-se a importância das conexões emocionais, seja fortalecendo relacionamentos existentes ou estabelecendo novos. A rainha de espadas lembra você da importância da clareza na comunicação, portanto, expresse seus pensamentos de maneira direta e honesta. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você está pensando demais, Aquário? Sua mente pode estar fervilhando de ideias sobre sua carreira quando a Lua em Capricórnio estiver em conjunção com Mercúrio retrógrado em Capricórnio e em Sestil com Vênus em Escorpião. Os trânsitos farão alusão à consideração de diferentes caminhos em sua carreira. Você pode estar pensando em como é visto e com quem está conectado em seu setor. Um compromisso também pode estar em sua mente. Embora esses trânsitos possam ser profissionalmente esclarecedores, talvez você precise verificar a si mesmo antes de chegar à estação de ruminação. Reserve um tempo para meditar e pensar hoje sobre suas finanças. O cristal Lepidolita é especialmente útil para você meditar hoje, pois traz maior clareza e compreensão e pode aproveitar a energia lunar para pensamentos inspiradores. O que você deseja manifestar em sua vida? Pense no que você precisa e deixe o universo conhecer seus pensamentos. Há mudanças a caminho para você e ser flexível neste momento será útil no futuro próximo. Portanto, confie em si mesmo e aproveite esse conhecimento interior para ajudar a guiá-lo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de dezembro são 39, 28, 17, 45, 21, 36. Amor diário. Há um caos à espreita nas sombras e não há dúvida de que você já está sentindo isso, Aquário. Enquanto Mercúrio Mental, nosso mensageiro cósmico, agita sua 12ª casa solar de privacidade e assuntos ocultos, algo não é o que parece. Se você ou seu amante tem mantido algo em segredo, você pode perceber que de repente as coisas estão começando a vazar como bebês escorpiões saindo correndo de suas tocas na calada da noite. A melhor coisa a fazer é ser sempre honesto. Você está passando por um grande período que está construindo o seu karma, então escolha com sabedoria agora. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em Capricórnio e na sua 12ª casa e pede que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Você está cheio de energia positiva e provavelmente ficará surpreso ao ver o quanto consegue realizar hoje. Todos os seus atrasos serão resolvidos e quaisquer bloqueios no caminho de projetos difíceis desaparecerão completamente hoje. Você não só conseguirá terminar toda a sua considerável carga de trabalho com facilidade, mas também poderá contagiar todos ao seu redor com seu entusiasmo. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em Capricórnio e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Você pode ter que suportar estresse e tensão desnecessários devido a alguns problemas relacionados ao trabalho. Você precisa perceber que nunca poderá agradar a todos e tentar fazê-lo causará um esforço desnecessário que afetará a sua saúde. Em vez disso, tente fazer uma pausa muito necessária e rejuvenescer seu nível de energia. Você também deve tentar adotar alguns exercícios de relaxamento para aliviar o estresse mental. Você pode sentir mais energia emocional do que o normal hoje, aquário. Este é um ótimo dia para se conectar a essas emoções e explorá-las o máximo que puder. Escrever seus sentimentos em um diário pode ajudá-lo a liberar emoções negativas de maneira saudável. A calcedonia é uma pedra de compaixão e bondade, e trabalhar com ela o ajudará a se sentir mais gentil consigo mesmo. Mantenha um pedaço deste cristal no bolso esquerdo durante todo o dia para estimular a positividade. O fosfato de sódio é um mineral importante para o corpo porque estimula o equilíbrio do corpo. Inclua frutos do mar, iogurte e frutas frescas em sua dieta para obter bastante fosfato de sódio. Família e amigos. Se o objetivo do relacionamento fosse trazer um sorriso em seu rosto, ele deveria deixá-lo feliz e em paz. Se não for, é hora de seguir em frente. Não arraste uma relação só porque ela foi feita para ser bonita. Se for um desajuste, descarte-o. E ao acalmar suas vozes interiores, você verá um mundo de surpresas esperando por você. Invista sua energia em um ambiente produtivo. A lua nova em Capricórnio de hoje destaca sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, orientando seu foco para quase todas as pessoas em sua vida. Se isso parece um trânsito movimentado, bem, é, este setor trata mais de relacionamentos platônicos do que românticos, mas isso não significa que você não terá nenhum enquanto o universo colocar sua atenção em outro lugar. Os casais podem procurar passeios mais divertidos com os amigos antes de se juntarem para o momento privado mais tarde, mas os solteiros devem considerar pesquisar entre os grupos de amigos por pessoas que possam estar dispostas a bancar os casamenteiros. Você nunca sabe que amigo de um amigo pode estar esperando nos bastidores e acabar sendo a pessoa especial por quem você estava esperando o tempo todo. Compatibilidade. No trabalho gêmeos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!